Pois os três dias de escuridão vão se abrir a porta da sua casa e sair para a rua? Durante séculos e séculos, os três dias de escuridão foram profetizados desde a Bíblia até as revelações feitas por Jesus a santos e santas, beatos e beatas e também veneráveis, conheça as principais profecias dos três dias de escuridão e como se proteger nesses três dias. Esse livro é um dos livros mais importantes que nós já lançamos. Então reserve o seu exemplar, não fique sem o seu. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Livro das profecias dos três dias de escuridão. Está aqui anunciado no Antigo Testamento os três dias de trevas pelo profeta Isaías. Ao longo da história da Santa Igreja, vários e vários profetas anunciaram os três dias de escuridão para o fim dos tempos. Vários e vários profetas anunciaram o dia da ira de Deus. Vários e vários profetas anunciaram os três dias de escuridão. E eu estou falando das profecias reconhecidas pela Santa Igreja e não há necessidade de mais nenhuma, uma vez que se a Santa Igreja reconheceu é porque ela reconhece, ela dá o selo de garantia dela. Essa profecia tem tudo a ver com as Escrituras, não é revelação nova, é uma revelação que está em consonância com a Palavra de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, entenda, os três dias de escuridão se aproximam. Se os ímpios acham que eles passaram décadas, na verdade dois séculos, mas tem gente aí de cabelinho branco que passou a vida inteira tentando tomar o poder, tentando se infiltrar nos países, mas modernamente se infiltraram aí com a nova ordem mundial e agora com o anticristo. E se essa gente acha que eles são muito espertos e vão levar a melhor, você vai ver o que você vai ver, não vai ser assim. Num primeiro momento pode até parecer que fizeram sucesso, num primeiro momento pode parecer que eles tiveram êxito, num primeiro momento pode parecer para quem é pessoa de bem sem saída e para aqueles que são maus até se juntam mais, e isso é bom. É bom, na verdade, porque daí nós vamos vendo o caráter de cada uma das pessoas. É bom porque daí depois que você abrir a porta, depois dos três dias de escuridão, você abrir a porta da sua casa e sair para a rua, manda o sol raiar de novo, você vai olhar um monte de gente lá e vai dizer, então, esse aí mereceu mesmo, não posso falar nada, eu só tenho que dar graças a Deus, eu estou aqui, vamos ver o que nós vamos fazer agora, vamos continuar em frente até a volta do Senhor, que agora está faltando pouquíssimo mesmo, e simplesmente, bom, vamos enterrar os mortos e vamos ver como é que a gente vai sobreviver aqui, se alimentar e etc, se reorganizar em torno da igreja. Você já pensou isso? Que depois disso não tem igreja mais também, que por isso o Senhor já está estabelecendo pequenos polos de igreja doméstica no Brasil e no mundo, muita gente de fora assiste a gente também. E nessa hora é você que vai com a palavra de Deus ajudar essas pessoas, nortear o caminho espiritual delas até Cristo? Das que sobraram? Desse um quarto de pessoas que vai sobrar aí perto de você? Se você não pensou nisso, o Senhor pensou, foi por isso que Ele chamou você antes. Olha a responsabilidade. E é por isso que você está aqui estudando com a gente aí desde manhã as Escrituras, e o Senhor chama você para rezar, para ouvir a palavra por causa disso. Serão três dias de ira, três dias de fúria. E isso daqui vai ser praticamente destruído. As propriedades dos ímpios, eles inclusive, serão levados ao inferno. O Senhor fará justiça. Está faltando pouco agora. As profecias estão todas se cumprindo. Todas. Do Apocalipse para cá, de tudo que Jesus falou, olha aqui o profeta Isaías, estão todas se cumprindo. As revelações aí também feitas aos santos e santas para o nosso tempo, para os tempos que são os últimos, estão todos se cumprindo. Todas as revelações estão se cumprindo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fé, coragem. Nós estamos só no começo. Buxa, voltou com o Senhor já faz três anos, aí a paróquia já tem um pouco mais de três anos. Estamos só no começo. A luta vem agora. É daqui para frente, de 2023 para frente. Isso aqui foi um ensaio, né? Esse começo foi uma prévia. Foi o pré, né, pré-escola aí para nós. Está ensinando a gente lá no começo básico. Daqui para frente é que o negócio vai apertar mais. E você vai precisar de cada linha que você aprendeu aqui, de cada graça que você pediu ao Senhor. Você vai precisar de cada miligrama de fé que você conseguir juntar para enfrentar tudo que está vindo por aí. Coragem. Nós venceremos. Nós passaremos pelos três dias de escuridão. Nós estaremos juntos na volta do Senhor que está logo aí, no final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Liturgia das Horas ao vivo no canal da Paróquia Sagrada Fast Tours. Vem rezar com a gente a santificação das horas todos os dias. Às seis horas da manhã, meio-dia, dezoito horas e às vinte e duas horas ao vivo. Vem rezar com a gente a liturgia das horas do Apocalipse exclusiva da nossa paróquia. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Acesse o nosso canal, www.capeladasagradaface.com.br Acesse o nosso canal, www.capeladasagradicos.br